Tcheli, presença feminina, bem-vinda. O que você tem a dizer sobre a WEG? WEG é analisada no canal várias vezes, acho que é a última análise do quarto trimestre. Basicamente, a última análise do quarto trimestre, basicamente a operação roda super bem, isso não é segredo para ninguém há bastante tempo. Todas as análises que a gente acompanha, isso é uma operação que roda super bem, entrega o que tem a entregar, e o preço pagando o crescimento futuro, pagando a continuidade daquela evolução, que eu até acho que é possível que aconteça. Mas a gente está num cenário, a questão é o curso de oportunidade, certo? Ali o que acontece é muito uma questão de teoria do Chevette. Teoria do Chevette está explicada no canal com B, mas eu explico aqui rapidinho. Teoria do Chevette é assim, entre ter a WEG, no caso ali a BMW, só que pagar na BMW Série 3 2 milhões de reais, eu prefiro ter o Chevette, que é o carrinho mais fuleirinho, e pagar 500 pila, e gastar um pouquinho mais para consertar ele, e revender por 3, 4 vezes o preço, do que pagar os 2 milhões de reais numa Série 3 BMW, que eu nunca vou reaver, porque é um preço absurdamente caro para um carro, que mesmo sendo disparado o melhor carro, eu estou pagando muito acima do preço de mercado. Então, acho que o caso da WEG é isso. A WEG é uma operação que, com certeza, entrega consistentemente um baita de um resultado, estável, envolvida com IoT, com Internet of Things, com a internet das coisas, cada vez mais evoluindo, ampliando outras áreas de atuação, indo para a indústria 4.0, eu vejo como muito, muito positivo. Porém, entretanto, o preço que eu pago para entrar naquele investimento é um preço que já está pagando um crescimento futuro consideravelmente agressivo. Como investidor, eu não vejo sentido nesse tipo de coisa. Eu pego, por exemplo, vamos para um exemplo mais que enquilharia ainda. Eu pego o Moble, Moble patinando, engatilhando tudo quanto é pedaço operacional da empresa, mas dando prejuízo, EBITDA negativo, EBITDA no 0x0 agora, basicamente negativo, certo? Toda engatilhadinha, toda pressionada, mirada numa direção bem positiva. Sim, a operação não tem comparação, mas a hora que a Moble começa a mostrar que vai para a direção positiva, aquele preço da Moble dispara. A WEG não tem muito mais espaço para continuar nesse crescimento agressivo de preço. Então, como investidor, eu não vejo como a melhor opção. É negativo? É problemático? Não é. Só a alocação do capital vai onde a gente vê maior possibilidade de ganho. E o ganho, em geral, para a gente, vem como ganho de capital, certo? A diferença entre o preço que eu paguei e o preço que eu estou vendendo. E aí, nesse ponto, eu não vejo a WEG como... Tem o primeiro vídeo dela, eu faço um comparativo do gráfico, dá para ver o gráfico dela, muito parecido com o gráfico da Tesla. É complicado, né? Uma operação está revolucionando o mercado de veículo automotor, a outra, muito positiva. Mas calma lá, né? Vamos com calma na história. E, obviamente, é uma comparação bem simplista, mas o ponto é a crescida, o crescimento exponencial do preço, que eu não sei se faz sentido. Então, assim, a operação roda super bem, vale a pena dar uma olhada na análise, que eu comento isso, mas daí eu fundamento com dados. A operação roda muito bem, ótimo direcionamento, só custo-benefício como investimento, na minha cabeça, não faz sentido. É basicamente isso. Espero ter sido claro. Tcheli, bem-vinda.